E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Vamos iniciar mais um vídeo aqui do FS20 pra vocês e vou falar uma coisa bem interessante para vocês. Se você está começando a jogar agora o Form Simulator, fica até o final do vídeo pra você não fazer uma compra errada, beleza? E depois ficar se arrependendo que gastou aquele dinheiro. Mas é só depois você vender o seu equipamento. Seguinte, tem como você usar adubo, estrume e fertilizante no mesmo campo? Então, vamos testar aqui o adubo, tá? A gente vai jogar aqui no campo e depois eu vou pegar o estrume e depois eu vou pegar a semeadeira com fertilizante. Eu vou passar por cima, tá bom galera? Aí depois eu vou falar um negócio pra vocês, beleza? Ó, vamos passar aqui um pouquinho, tá? Eu tenho bastante adubo e daí a gente vai fazer esse teste. Tá bom? Fica até o final do vídeo, beleza? Que eu vou falar pra vocês. Pra você não comprar uma coisa errada. Seguinte, você vem aqui ó. Deixa eu passar de lado aqui. Cadê? O fertilizante. Você está vindo ali que eu passei o adubo, aí ficou azul. Então o campo está fertilizado com adubo, beleza? Ok, então. Vamos tirar ele daqui e vamos pegar lá o estrume. E a gente vai passar por cima, no mesmo local que está o adubo, beleza? Você mesmo controlando. Tem como você fazer isso. Mas depois eu vou explicar pra você que não dá certo, beleza? Fazer isso aqui. É perda de tempo. Vocês vão entender o porquê. Beleza. Vamos, deixa eu ver se eu... Acho que é aqui que eu comecei, velho. Ó, acho que é aqui, né? É. Deixa eu voltar um pouquinho mais para trás. Pra gente pegar tudo certinho, tá bom galera? Dependendo da largura que o estrume joga, o adubo, vocês vão ver. Beleza. Vamos começar daqui, ó. Vamos lá. Beleza, ó. Estou jogando aqui o estrume no mesmo local que eu passei o adubo, né? Vamos até o final pra vocês verem. Preste bem atenção, tá bom galera? Vamos lá. Tenho um pouquinho de paciência aí pra mim fazer esse negócio logo. Depois eu vou passar a semeadeira com fertilizante. Tá bom? Ok. Pronto. Agora a gente vai pegar a semeadeira e vai passar por cima do estrume do adubo. Ó. Tá vendo? Até que fica um pouquinho mais largo ali. Vocês viram aí? Porque tá azul. Vocês vão entender porquê eu tô fazendo isso. Beleza. Vamos pegar aqui a semeadeira agora. Então galera, eu vou passar aqui agora a semeadeira, tá? Como eu já passei o adubo e o estrume no mesmo local que eu vou passar a semeadeira, Tipo, se você plantasse o seu campo com essa semeadeira com fertilizante e se você usasse o adubo ou o estrume nesse campo e botasse no modo trabalhador, o negócio não ia dar certo. Eu vou explicar mais pra frente isso aí, tá? Mas não tem como você plantar uma semeadeira com fertilizante o seu campo todo e ficar azul, igual eu mostrei pra vocês. E depois você pegar o estrume ou adubo e passar no mesmo local que já tá fertilizado. Não tem como você fazer isso, tá bom? Então pra você não comprar uma coisa errada, você tem que escolher o adubo, o estrume ou fertilizante. Então galera, eu vou mostrar pra vocês aqui agora que não dá certo você plantar o campo todo com fertilizante, né? Com sua semeadeira e você usar o adubo aqui, beleza? Olha só, eu vou botar até no modo trabalhador e ele não vai reconhecer o trabalho. Por que ele não vai reconhecer o trabalho de adubar o campo? Porque o campo já tá fertilizado, aí ele não vai reconhecer. Beleza? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Não pega, porque eu já plantei com fertilizante e o campo tá azul, tá ligado? Aqui no FS20, só tem uma função só disso aqui. Se tivesse assim a função de você passar fertilizante, adubo ou veneno e estrume num campo só, para a coisa ficar boa, beleza. Aí você podia botar um modo trabalhador e ia dar certo, beleza? Pra você não comprar bastante equipamento, você tem que escolher ou fertilizante, ou estrume ou adubo. Ou você escolhe passar um de cada vez, não sei quem sabe. Mas se você quiser passar os três de uma vez só, você só vai perder seu dinheiro. E seu tempo, fazendo isso. Só basta escolher um dos três, tá? E o veneno também, se você quiser escolher, tá bom, galera? Que vai estar fertilizado o seu campo, beleza? Então, galera, com estrume, é a mesma coisa do adubo, tá? Se você colocar no modo trabalhador, não vai reconhecer, tá bom? E pra você não perder seu tempo e gastar seu dinheiro, como eu falei, escolha um dos três, tá? Pra você trabalhar. Tipo, eu só quero trabalhar com fertilizante, então usa só a cimedria que tem fertilizante. Ah, eu quero plantar, mas eu quero trabalhar com adubo. Então você planta sem o fertilizante na semeadeira e daí você usa o adubo no campo, beleza? Ou o estrume, você quem sabe, ou passar veneno. Aí fica a sua escolha, tá bom? Mas usar os três ao mesmo tempo não tem como, não dá certo. Mas se tivesse a função de usar os três ou mais coisas, seria muito bom. Tá fazendo muita falta você usar todos os negócios aqui do FS20, galera, na moral mesmo. Então, você que é novato no FS, você entendeu que você não pode comprar os três? Se comprar os três, vai perder seu tempo, vai gastar seu dinheiro. Escolha um dos três pra você trabalhar aí no seu campo. O adubo, o fertilizante ou estrume, tá bom, galera? Ou veneno. Que é tudo uma coisa só no campo. Passou adubo, não precisa passar estrume, beleza? Que já está fertilizado o campo. Então, aquele cultivo não vai precisar mais de adubo ou fertilizante. Tem que escolher um dos três, ok? Então, é isso que eu queria dizer pra vocês. Então, rapaziada, muito obrigado quem assistiu até aqui. É um vídeo bem pequeno, só para explicar isso aqui pra vocês. Que muita gente até hoje, com certeza, tem essa dúvida. Que já comprou os três, ou o negócio de passar veneno. E se arrependeu, que é a mesma coisa pra você fertilizar o campo, tá bom? Então, rapaziada, todo mundo fica com Deus. E é nóis. E até a próxima.